E o John Pires copiou a música, é verdade que o John Pires copiou a música, aliás, faz mímicas nos shows daquela música do Mr. E.T.A.W. King? Vamos, John Pires, fazes mímica daquela canção, roubaste a música. Eu estamos imaginando que essas coisas, eu ganho em meu banho! John Pires! O que era um pressupido muito diferente? A música... Ouvimos que é a música do Mr. E.T.A.W. King e os rupírios, quando vêm aos shows, cantam a mesma canção. É verdade. Você não conhece o Mr. Italki? Nunca me vi. Não conhece o Mr. Italki? Nunca me juro. Essa música... Não conheço. Não conheço. A música, claro que é minha música. A música é sua? Se ela é dele, fazer o melhor que aquela. Aquela música é sua? Se a pessoa diz que é dele, fazer o melhor que aquela. Que aquela música? Mas você sabe que eu sempre fico hits. Claro, claro. Hits. Aquela música é minha. Eu já lancei aquele show. De todas, do zero até então. Mas aquela mão, aquela voz... Se ele é a música dele, criar aquela música. Ou criar uma outra que supera aquela. Ok. Criar uma música que supera aquela. Mas por que na introdução nós ouvimos ali, Mr. Então o que? São clones. São o que? Clones. Atenção. São clones. Ok. São clones. O que significa que aquela música não é do Mr. Então o que? São clones, mano. Aquela música que eu estrei na ilha. Quem estava na ilha sabe que eu estrei aquela ilha. Sério? Ele veio do estúdio com um vídeo. Quando eu fiz mímica no palco lá ainda. Ok, ok. Fui para o estúdio. Ok. Epa. Mandaram parar na ilha. Ele dançou aquele. Está a perceber? Então se ele lhe tem música que avança que ela cria. Aquela mulher. Deve ter um cérebro que vai avançar aquela música. E aquela música tem as ondas daquela música com o Nana. Assim. De estar ali a falar. Não sei o que. Podemos tocar com o Nana? Ok. Podemos tocar com o Nana agora? Para a diferença que é a música com o Nana. Ok. O que significa que não é a música do Mr. Então, ok. Ele copiou-te. Só colou o Librado. Ok. Ele só foi colocar ali. Mr. Então, ok. Não é a música dele. Clou o Librado. Ok. Clou o Librado. Ok. Ok. Se eu falar mal, eu vou fazer o que? Mas, ok. O professor lá diz que você copiou a música do Mr. Então, ok. Ele sabe do que? Esse personagem. Sabe do que? Da minha carreira. Sabe do que? Cada um sabe como vive nesse mundo. Ele sabe o que? Ele sabe o que de mim. E aquelas palavras que você disse que ele toma de retrovirado. Não sabe língua de camões. Eu escrevi. Agora, se ele é ele. Tu me mandas para ele. Professor que não sabe língua de camões. Que toma de retrovirado. Que tem que cuidar das burbujas que saem na cara. É ele. Eu estou a perguntar-te. Se é ele ou não é ele. Agora, se o outro não quer que eu possa responder. É, é, é. O outro não quer que eu possa responder. Ele não pode aparecer e imitar nenhum dos problemas. Porque ele ainda continua a andar atrás de mim. Ok. Está percebendo? Ok. Ele não pode andar atrás de mim. O que é que ele faz para ti? Está percebendo? Acabar do que é ele. E das burbulhas. Cadê ele. Cadê ele. E o antiretor o viado. Cadê ele. Ok. Mas já agora. Ahn... Você e o professor Lay. Qual é o problema? Professor de merda pa. Pat. Ahn. Professor demerda pa. Um professor de merda pa. Professor de merda pa. Professor Lay é professor de merda. Não sou da aula da onde? Da aula da onde? Que turma? Que sala? Eu gosto de saber da sala, querida? Que classe? Que classe? Que classe? O professor não é professor. Que classe querida? Que turma? É professor da música? Não é professor da música? Da merda, pá! Veja lá e na sala. Mas aqui Lampura, ele não passa. Esquece. Aqui, esquece. E os anti-retrovirais? Epa, com ele. Contigo, você que tava lá. Ele aqui não passa, esquece. Aqui não passa Lampura. Ele sabe. Quer começar a cantar? Quais são os problemas? Aqui não gosta. Sim. É um problema de ser. Eles não admitem. Vez, veja. Não admitem isso. Sim. Mas contigo, estão a reunir com cara de um segundo começo. Não é que não pode confiar para ela. Está percebendo? Total matricada. Sim. E sentes que é o que acontece muito aqui na porta? Sim. Mas também tem exemplos vivos. Estão novas de Liluane. Liluane fez o que? Ele fez o que? Ele fez o que, Liluane está indo para seguir atrás. Não importa. Não importa se ele canta bem, canta mal. Ele não vai deixar de ganhar um fudido. Ele é bom. O gajo carrega. O gajo está no melhor momento dele. Por que não apoiar? Por que não apoiar? Por que não apoiar Angolanos? Que queriam dançar no seu malandro. E não apoiar um Liluane que queriam dançar de ouro. E nós não apoiar dançar de ouro. Colocamos nos... 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 Nas danças. Nos bailarinos. Por que não apoiar dançar no seu malandro? Ok? Os bailarinos não apoiar dançar no seu malandro. Por que não apoiar dançar no seu malandro? Ok? Por que? Por que? Eu vejo. Ele não tem o contrário. Cada um pode ficar considerando a opinião dele. Ele não tem nenhum problema com ninguém. Porque ele não tem nenhum problema. Ok? Mas o gajo... Ele é o que ele é. Mas... O gajo... Está carregado. Nossa! Está carregado à zona norte. O Lil Wayne Demos. E qual é a sua relação... Com o seu amigo? Um... Mr. Epauwakella. O John BK. É... Já começaram a falar com vocês? Não. Porque depois daquela... Eu não preciso falar com ele. Não precisa falar com ele? Não, não preciso. Por que? Não quero. Não deixo nada. Ele vai mudar na minha vida. É... Então... Além de só... Dar uma atenção sobre a minha carreira. Então, não quero. O John BK vai dar te retrocessos? Não tem nenhum... É... Então... Eu não preciso... Não existe nenhuma fantasia... Você... Não... 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 Ele não tem... É... E aquela música que o John BK... Só para terminar... Que diz que você copiou a música dele... É a opinião dele. É... É a música do povo que eu cantei. É... Alguém não pode catar... Sim... Mas ele diz que você foi... O... O segundo a ver ele... Depois... De gravar na hora... A ver ele... Eu fui aonde? No estúdio de Olha... E depois você... Ele não lançou? Lançou depois de você... Agora os números... Quem são maiores são... Agora... O que significa aqui? O originário é minha... Ok... O originário é minha... Hahahaha... Quais são os gatos que a música já te deu? Essa é a última questão que eu vou fazer... É minha... Tem minha casa... Tem sua casa? Minha casa própria... Tem sua casa? Sim... Sua casa? Sim... É apenas... Mas tens casa? Sua casa? Sim... Uau... Colegas... Há muitos... Estão vendo de venda... Há muitos que tal... Sério... Sério... Não posso ficar mencionando muitos... Hum... Dos... Eu sou o único que eu tenho em casa... Em Nampula... Sim... Dos artistas... Sou o único... Em Nampula... Em Nampula... Sou o único... Artista... Se... Se alguém tem... Aparece aqui para que eu tenho... Atenção... Em Nampula... Sou o único... Na Cala... Na Cala... Na Cala... Na Cala... Na Cala... Sou o único... Na Medina... Dos artistas... Sou o único... Em Nampula... Nampula... Cidade... É o único que tem em casa... Sim... O 3C Chocolate... O John... Eu não sei... O... Você... É você que está mencionando... Eu não sei... É... Mas você é o único artista... Eu estou a falar de mim... Hum... Que tem em casa... Eu tenho em casa... Eu estou a esconder por mim... Sim... Mas... Eu estou a esconder por ele... O que significa... Que você já... Viabilizou esses tódios... E viu que você é o único... Eu estou a mentir... Eu estou a mentir... Se eu estou a mentir... Aparece aquela pessoa... Que disse que tem em casa... Entre artistas... Sim... Vem cá na minha camiseta... Atenção... O Messias Maricua... Também não tem em casa... Eu também sou o único... Eu sou o único... Que tem em casa... O Lili... Ei... Me repararam... Único... Eu... Tenho em casa... Único... O rei Anaconda... Não tem em casa... Ei... Me repararam... Eu sou o único... Que tem em casa... Atenção... Você nunca chegou a minha casa... Já... Já... Tem um portão ali... Um... Mas depois... Daqui a pouco... Vem cá... Não... 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 Não...